Ah, negócio pra ela, negócio pra ela aí, hã? Opa, toma. Eita, ressurgimento tá ali, Vitor. Só deu pra ver atrás da nave. Atrás desse prédio. Eu sei se você tá me seguindo. Olha lá, pera lá. Tá atrás da montanha. Seu arrago por aqui. É, eu vou descer por aqui, que a nave tá lá do outro lado. Pode fechar a porta, fecha a porta. Tá atrás da gente. Ai, minha charla, aqui. Ui, calma aí, isso aí é o... Não, tá bem aqui em cima, doido. Tô bem aqui em cima de mim. Como é que pode, cara? Eu fico bem aqui, aí você fez passar aqui pra mãe, né? A galera, porra, ela repreceu aqui. Não deu outro. Boa. O que? Oxi, quem matou o carinha? Olha o cara chegando aqui, Vitor. Pois é, eu me liguei e ela ficou perguntando. O que? É, eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que ir atrás, né? Mas tem um... Oi. Aí eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que ir botar meu outro. Atrás, né? Não sei. Calma aí, homem, teve muito gol. O cara ficou... Deixa eu te animar. Caralhasse, ele te animar, velho. Olha aí, agora. Olha, agora é ele. Olha aí. Olha aí. Olha aí, eu botei do lado errado. Não, olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí. Olha aí. Tinha uns 300 cara, na tua frente e uns 300 atrás, não, meu robô já tá, era cansado cara, animava um, depois o outro cair, animava o outro, o outro cair. Tô bem, cai dele a doida do Charles, hum, baga um fudeu, ele é efeito, sua amor, não, doida do Charles, hum, não, tá,